Boas-vindas a, bem-vindos são boas-vindas pra você, aleluia, boas-vindas a, bem-vindos Venham, venham outra vez Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia Andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem Bom dia Inês, bom dia Isabela e bom dia Tialine Tialine tá cantando o Bom Dia com Alegria hoje, ela fez aniversário no domingo passado E eu disse que ela tinha cantado no domingo passado Não, ela cantou hoje o Bom Dia com Alegria e um bom dia pra todos vocês que vieram hoje participar Do culto a Deus da Igreja Presbiteriana de Botafogo O culto das crianças que você não veio pra assistir Você veio pra participar, lembra disso E aí você pode participar apontando a câmera do seu celular pro QR Code Pra você ter acesso ao boletim dominical do dia de hoje, dia 26 de setembro de 2021 E a gente vai começar com muita alegria e sem estar desanimado Você tá desanimado? Não pode ficar desanimado Então, porque a gente não pode ficar desanimado A Tia Inês e a Tia Isabela, elas vão cantar uma música que fala que desanimados não, não, não Você já conhece essa música, tá? Vamos cantar, tem um assovio no final, hein? Vamos lá Desanimado Desanimado, não, não, não Desanimado, não, não, não Dores, tristezas posso passar Mas Jesus Cristo vem me alegrar Desanimado Não, não, não Ah, eu quero saber quem fez o assovio no final Quem foi que fez? Tem que fazer no meio da música Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue E agora a gente vai fazer a oração de louvor Que é a oração que inicia o culto a Deus Vamos fazer assim com as mãos Fechar os olhos E acompanhar a oração do Paulo Paulo vai fazer essa oração agora? Pode fazer, Paulo, que a gente já se preparou pra fazer a oração Agora vamos fazer a oração Senhor Deus Agradecemos pela Essa oração que estamos tendo agora E que Deus seja o seu nome Abençoe esse culto E todas as outras pessoas também E ele que seja muito legal É o que pedimos Senhor, e agradecemos Amém Tchau Amém, Paulo Amém Bom, depois que o Paulo fez a oração Agora a gente vai fazer a leitura bíblica A Bíblia tem que estar perto da gente Desde o início do culto Tá ela aqui Tá? E eu já tô até com os lápis, olha Que a Clara Paradela falou pra eu Marcar a leitura bíblica do mês de setembro Que tá em Salmos 139 Do 1 ao 8 Todo mundo já abriu a Bíblia No Salmos 139 do 1 ao 8 Tá aqui E aí a gente vai fazer essa leitura com o Tiago Tá? O Tiago vai ajudar a gente na leitura Ele vai fazer a leitura, a gente vai acompanhar E eu já vou aqui marcar por último No último domingo do mês de setembro Com a... Hum, já tá tudo marcado Acho que vou fazer uma estrelinha agora Com o rosa e com o azul Tá certo? Então vamos lá, Tiago Pode fazer a leitura Salmos 139 do 1 ao 8 Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto De longe penetas dos meus pensamentos Esquadrinhas o meu andar e meu leitar Eu conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor Já a conheces tudo Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobre modo elevado não posso atingir Para onde me ausentarei o teu espírito Para onde fugirei da tua face Se suba aos céus, lá estás Eu faço a minha cama no mais profundo abismo Lá estás também Então Deus conhece a gente muito bem, né? Conhece tudo da gente Isso é muito importante E aí a gente precisa confiar em Deus de todo o coração Confia no Senhor de todo o seu coração Provérbios 3, 5a É o versículo que a gente está memorizando Agora no mês de setembro É o último domingo de setembro Para a gente falar esse versículo Memorizar E hoje, dia 26 A gente vai ter a ajuda de quem? Da Valentina Do Ian Aliás, na verdade não é do Ian sozinho não É do trio Do Ian, da Betina e do Natan Eles vão falar juntos o versículo Então, primeiro a Valentina Depois o trio Ian, a Betina e o Natan Depois a Helena No seu balanço cheio de flores E depois da Helena Vai ser a Betina sozinha A Betina resolveu falar sozinha também Então vamos lá Hoje a gente não vai recordar nenhum versículo Porque tem muita gente falando Confia no Senhor de todo o seu coração Vamos prestar atenção E vamos tentar memorizar, tá certo? Confia no Senhor de todo o seu coração Provérbios 3, versículo 5a Confia no Senhor de todo o seu coração Provérbios 3, versículo 5a Confia no Senhor de todo o seu coração Provérbios 3, versículo 5a Confia no Senhor de todo o seu coração Provérbios 3, versículo 5a Ah, todo mundo, ó Com a cabeça boa memorizando, né? Então agora a gente vai orar Vai orar a Deus Fazer uma oração de agradecimento E também pedir algumas coisas Quem vai fazer essa oração pra gente Vai ser a Maria Então a gente vai fazer assim com as mãos Fechar os olhos Pra gente fazer a oração a Deus Agradecendo a Deus pelos aniversariantes E também fazendo alguns pedidos Todo mundo tá preparado pra fazer a oração? Maria, acho que tá todo mundo preparado Pode fazer a oração Vamos agradecer por tudo que o Senhor me deu E pedir algumas coisas também Vamos orar Deus abençoe as pessoas que estão no Feganistão Que são pessoas que são mais, Senhor Converte com a oração delas, Senhor Entre no coração delas Mude a personalidade delas, Senhor Faça que elas criem em Ti, Senhor Faça que elas parem de fazer coisas ruins lá Aquele lugar, Senhor E no Brasil também Que tem pessoas mais, Senhor Que não acreditam no Senhor Mude essas pessoas, Senhor O Senhor é todo poderoso Que tem um poder suficiente Para mudar o coração daquelas pessoas E no Haiti também, Senhor Abençoe a Ti também, Senhor Obrigado pela nossa igreja, Senhor A minha escola, Senhor As famílias de todo mundo Os amigos de todo mundo E as pessoas que a gente conhece Obrigado por tudo que o Senhor fez Pra mim, Senhor O Senhor é o melhor Em nome de Jesus, amém Vocês viram que a Maria pediu por dois lugares no mundo Que está tendo assim umas coisas muito diferentes, né No Afeganistão e no Haiti Está tendo muita tristeza Então é legal quando a gente sabe Que algum lugar está com alguma tristeza A gente fazer uma oração pedindo a Deus Pra Deus ajudar as pessoas que moram naquele local, né Naquele lugar Então a Maria se lembrou de dois lugares Que a gente está vendo aí na televisão Que está tendo muita tristeza, né O Afeganistão e o Haiti Então ela fez essa oração de súplica E agradeceu também a Deus por algumas coisas, né Então, depois dessa linda oração da Maria A gente agora vai pra mensagem E a mensagem fala de fé Que a gente tem que ter fé e confiança Não é verdade? A gente tem falado muito nisso aqui E hoje a gente vai falar de uma viagem interplanetária Uma viagem no espaço Pra Marte E a gente vai ver Por que que eu contei essa história Se eu quero falar de fé e confiança Então vamos lá Vocês estão curiosos? Então presta atenção na mensagem Se liga na mensagem Você conserta aí na cadeira Essa mensagem tem um título muito engraçado As notícias de Marte É Marte mesmo Marte, Marte Aquele planeta lá do espaço Marte Vamos ver por que que eu coloquei esse título na mensagem Porque na verdade vocês sabem que essa é uma história que eu inventei Essa história de Marte eu inventei Não é uma história verdadeira Mas é uma história que vai ajudar a gente A entender bem Depois quando eu contar a história verdadeira da Bíblia Então eu vou contar duas histórias Uma que eu inventei Que é pra gente poder compreender bem A história verdadeira da Bíblia E essa história que eu inventei Tem a ver com o espaço sideral O espaço muito legal A gente sempre conta as histórias diferentes E hoje eu queria falar do espaço E esse é o sistema solar O sistema solar tem o sol lá no centro E ficam os planetas rodando em volta Que planetas? Esses aí, por exemplo Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte O próprio planeta Terra Vênus e Mercúrio Mas finalmente a nave espacial voltou para a Terra E a nave espacial fez uma longa expedição E os astronautas tinham muitas novidades para contar A viagem para Marte terminou E eles fizeram várias experiências Vários estudos sobre o espaço Foi uma viagem de exploração E todas as informações eram importantíssimas para o planeta Terra E aí eles saíram, os dois astronautas De dentro da nave espacial E na primeira entrevista Eles deram as suas informações sobre Marte Aí o astronauta Roger Que nem queria, na verdade, inicialmente tirar a sua máscara Tirou E ele estava muito zangado Ele falou assim O espaço é escuro É amedrontador Nós cruzamos com meteoros Nós desviamos de asteroides Outra viagem dessa é impossível O espaço ainda é muito desconhecido É um risco muito grande Eu acho que não teremos sucesso Se a gente voltar para Marte Eu não aconselho mais nenhuma viagem Vamos desistir Logo a seguir Foi a vez do astronauta John E o astronauta John Disse assim Gente, olha só Eu trouxe lindas pedras vermelhas de Marte Também trouxe um pouquinho de solo Para a gente fazer experiência Essas experiências vão ajudar a entender esse planeta tão diferente O espaço é muito bonito Muito bonito mesmo É tudo muito interessante lá em Marte Ele é um planeta vermelho E a Terra lá do alto É uma experiência única Ela é azul E até com a escuridão E com os meteoros Meteoros A gente aprendeu uma coisa muito importante A gente aprendeu Que a gente tem que melhorar a qualidade Dos nossos sistemas de radares Nossos radares espaciais Não estão muito bons Então a gente precisa ir mais vezes no espaço Para a gente aprender mais Eu vou me preparar para o próximo voo O que vocês perceberam? Um astronauta contou uma coisa da viagem E o outro contou outra coisa Os dois astronautas foram para o mesmo lugar Mas um foi otimista Quem? Esse aí O John Mas o Roger foi pessimista Só contou coisa ruim Eu acho que o olho dele só viu coisa ruim O John Até nas coisas ruins Ele viu que eram coisas boas Na verdade Que era uma oportunidade dele Aprender muitas coisas E a Bíblia conta uma história De uma expedição de reconhecimento Não era no espaço Mas também era uma missão de reconhecimento Muito interessante E ela chama Doze homens São enviados Para espiar A terra de Canaã Doze homens E ela está escrita E ela está escrita lá no livro de números No capítulo 13 E no capítulo 14 Lá nesses capítulos do livro de números Está escrito Que Deus falou com Moisés E falou com Arão Para que eles separassem Eles separassem doze homens Para irem espiar a terra de Canaã Onde eles iam entrar Moisés estava conduzindo um povo Muito numeroso Muito numeroso Pelo deserto E eles precisavam chegar A um lugar Que Deus havia prometido Mas antes deles entrarem Nesse lugar Na terra de Canaã Moisés deveria mandar Doze homens lá Para dar uma espiada Para ver Para ver algumas coisas Ver a terra Por exemplo Ver como era o povo Então Moisés chamou Todo o povo Aqui Moisés está aqui Vou mostrar para vocês Moisés e Arão Está aqui Aqui está o tabernáculo Aqui atrás Está vendo Ele chamou Todo o povo Separou doze homens E falou assim Olha Vocês tem que ir lá Lá na terra De Canaã Vocês vão por aqui Por aqui Dão todas as instruções E falou assim Você vai lá E ver quem é que mora lá Se as pessoas São fortes Se elas são fracas Se são poucos Se são muitos Qual é a terra Que eles habitam Se essa terra é boa Se a terra é má Tem que ver Se as cidades São fortificadas Ou não Também tem que ver Se a terra é fértil Se tem rio Se tem água Se tem matas Então Tende bom ânimo E vai Vão vocês doze Ver a terra E assim Eles foram Eles foram Ver a terra E lá Na terra De Canaã Eles começaram A colher Romães Que é uma fruta Colher as coisas Da terra Para poder levar Para Moisés Para Moisés ver Estava na época Estava na época Da colheita De uvas Então Eles viram Cachos Enormes De uva Enormes E eles ficaram lá Vendo essas coisas Todas Por 40 dias E voltaram Voltaram Com muitas frutas Os cachos De uva Que tinham que carregar Dois homens Muitas vezes Porque era enorme E eles levaram Para Moisés ver Os doze homens E foram fazer O relatório Para Moisés E para Arão E aí Começou o relatório Dez homens Dez homens Falaram assim Olha Realmente Lá É uma terra Muito boa Muito boa Ah Mas lá tem Muitas coisas Que a gente não vai conseguir Superar Vai ser muito ruim Para o nosso povo Eu falei para vocês Que doze homens Foram Não é Para o mesmo lugar Igual nossos astronautas Lá Foram dois Astronautas Para Marte Para o mesmo lugar Daqui também Foram doze homens Para ver a terra De Canaã Todos os doze Viram a mesma coisa Mas dez Disseram assim Olha Realmente A terra é boa Mas acontece Que a gente tem Que ter muito cuidado Porque as cidades São fortificadas A gente Pode desanimar Moisés Ninguém vai conseguir Conquistar essas cidades Elas são Muito fortes Tem Esse monte De muro Acho melhor A gente não ir não Não vamos não Tem também Uns homens Muito grandes Maiores do que a gente E eles vão Guerrear Contra a gente Eles são enormes Sabia que eles são gigantes Eles são enormes Enquanto eles iam falando Os dez Tinham dois Que ficavam assim Observando Eles contando O que eles viram Esses dois Um chamava Josué E o outro Chamava Caleb Josué e Caleb Também tinham ido lá Para espiar a terra Eles ainda estavam quietos Eles não falaram nada Mas eles falaram assim Gente Realmente Lá tem essas coisas Que nossos amigos Estão falando Mas com fé em Deus Nós vamos lá Vamos conquistar Essa terra Porque a terra É boa Veja só Eu trouxe Nós trouxemos Aqui Olha Josué e Caleb Nós trouxemos Uvas grandes A gente pode conquistar A terra Enquanto isso Os outros dez Falando as coisas Que eles estavam falando Desanimando o povo O povo começou A ficar com medo Muito medo E muito tristes Muito tristes Eles não tiveram fé Em Deus Eles não tiveram fé De que Deus Ia dar vitória Para eles E eles iam conseguir Chegar lá Naquela terra E o povo Chorou Aquela noite Está escrito Lá no livro De números Onde a gente Está lendo A nossa história O povo chorou Sabe por que O povo chorou? Porque sem fé A gente fica triste Mesmo A fé Faz a gente Ver o futuro Com mais otimismo Quando a gente Começa a ter fé A gente vê o futuro Com bons olhos Igual O nosso astronauta John Lembra? Ele também viu Asteroides e meteoros Mas ele viu Nesses asteroides e meteoros Uma oportunidade De ele aprender Aqui a mesma coisa Josué e Caleb Estavam dizendo Não, é verdade As cidades são fortificadas Mas nós vamos conseguir Mas o povo chorou Porque Dez espiões Estavam falando Com muito pessimismo Que eles não iam conseguir Nada Não Era melhor eles Desistirem Assim não dá Então Josué e Caleb Ficaram muito tristes Lá onde Josué e Caleb Moravam Quando as pessoas Ficavam tristes Elas chegavam A rasgar As suas roupas De tanta tristeza E Josué E Josué falou Não, isso não é possível Gente, não é possível Nós vamos conseguir Sim A gente tem que ter fé Não é assim Aquela terra é boa Nós vimos muito mel Naquela terra Muito mel E a gente também E a gente também viu Muito leite Tem muitas cabras Muita cria Que dá muito leite É uma terra muito boa Ele até falou lá na Bíblia É uma terra que emana leite e mel E aí eles tiveram Muita fé Josué e Caleb Mostraram Que eles eram otimistas E eram pessoas de fé Porque a Bíblia diz Que de fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé O povo de Deus Chorou Chorou muito E a gente Com fé Consegue superar As dificuldades Que às vezes A gente acha Que elas são Que elas não podem ser superadas A fé Tranquiliza a gente Muito Muito Então Vamos ter fé Andar pra frente Confiantes A gente tem que ser igual Josué e Caleb Ver Apesar Que apesar das dificuldades Deus vai sempre nos ajudar Vocês viram só Josué e Caleb Foram fazer Uma Uma viagem de reconhecimento E cada um Veio com uma conversa Na verdade Josué e Caleb Vieram com boas notícias E os outros Vieram tão desanimados E tão sem fé Não é verdade? Os outros Estavam muito sem fé E quando A gente não tem fé E não tem confiança A gente se entristece Quando a gente tem fé A gente se alegra E olha as coisas Com mais alegria Não é verdade? Bom E agora a gente vai cantar Uma música Com a Isabela e com a Inês Que fala Que o meu barco é pequeno E grande é o mar Mas Jesus Segura a minha mão Então essa música Fala de confiança E de fé Vamos cantar Bem legal Com a Isabela e com a Inês Eu tenho certeza Que vocês já conhecem Essa música Quer ver só? Vocês vão conhecer Olha só Meu barco é pequeno E grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é meu piloto E tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Meu barco é pequeno Meu barco sem Cristo Ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus Meu barco guiar Aos céus poderei alcançar Meu barco é pequeno Meu barco é pequeno E grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é meu piloto E tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Na viagem pra Jerusalém Na viagem pra Jerusalém Amém Viu? A gente tem que andar com fé Fé e confiança no nosso Deus Não é isso? Essa música falou dessa história E agora a gente vai fazer a Vai fazer a oração do Pai Nosso E a oração do Pai Nosso Vai ser feita pela Tia Bárbara Sattler E pela Laurinha Laurinha Heríndia E a gente vai fazer a oração Junto com elas Vai fechar os olhos Fazer assim com as mãos E elas vão conduzir a gente No Pai Nosso Eu desejo que a semana de vocês Seja de muita paz E muita alegria Com muita fé Depois a gente vai fazer Assim com as mãos Pra receber as bênçãos de Deus Através do pastor Da nossa igreja Então boa semana Pra todo mundo Vamos fazer a oração Do Pai Nosso Com a Tia Bárbara E com a Laurinha E receber as bênçãos de Deus Oi gente Estou aqui com a Laurinha Amiguinha de vocês E hoje a gente vai fazer a oração Do Pai Nosso Então vamos lá Cinco dedos nessa mão Cinco nessa outra Estão Cruzo a Deus em oração Pai Nosso Do Mal Pois Teu é o Reino O Poder e a Glória Para sempre Amém Amém Tchau Crianças Mais uma vez Terminamos o nosso culto O nosso encontro Agora é a hora De receber a bênção Do Senhor Vamos fechar os olhos Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai A comunhão As consolações Do Espírito Santo De Deus Sejam com vocês Crianças Com todo o povo De Deus Ao redor da terra Hoje e sempre Amém